4 de outubro de 2015, continuando com Daniel, te amo cada vez mais. Como a primeira vez, no tempo em que eu era seu, só você e eu, e nos olhos o espelho da paixão. Não vá, como vou viver assim, distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer, diz que é sonho e acorde, por favor. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Olha, você precisa acreditar na força do amor e do seu coração. Necessita ver o porquê de nós, eu e você, você e eu, e ninguém mais. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. Não vá, você tem que me escutar por Deus, me dê uma chance a mais pra amar você. Amor, 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 eu não quero ver. Eu só quero seu amor, no meu coração, meu amor é mais que uma paixão. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim. O que eu fiz pra você, não me deixe assim, eu não posso aceitar o fim.